Obrigada, então, isso aqui vai ser uma apresentação de razão cheia de emoção, como vocês veem. E nesse momento, aqui hoje, o ponto mais alto do meu currículo certamente é servir de referência para a Ana, que juntou esse povo maravilhoso aqui, discutindo ideias, compartilhando histórias. Então, eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse evento hoje. E a minha pergunta aqui para vocês é, eu queria saber se não causa estranheza para vocês que orientações médicas, eu que sou médica, se modificam de ano a ano com tanta frequência. Por que seria que isso acontece? E eu vou começar contando uma história para vocês, para tentar explicar do meu ponto de vista e compartilhar, então, com vocês essa ideia. Vou começar contando a história de uma vitamina, a vitamina E. Vitamina E era reconhecida pelas suas propriedades antioxidantes e se acreditava que ela poderia, inclusive, prevenir as doenças do coração. E foi isso que um estudo de observação, no início da década de 90, demonstrou que as pessoas que tinham um alto consumo de vitamina E na sua dieta tinham uma frequência, uma incidência menor de infarto. Em 1996, foi realizado um ensaio clínico, um estudo, com um grupo de homens com doença cardiovascular, que recebeu suplementação de vitamina E através de uma pílula e foi comparado com outro grupo de homens semelhantes, o grupo controle, que recebeu só placebo ou uma pílula de farinha. Resultado, a vitamina E reduziu em quase 50% o risco de infarto. Uau! A vitamina E tornou-se realmente poderosa. Em 1997, 44% dos cardiologistas norte-americanos já receitavam rotineiramente a vitamina E aos seus pacientes. Entretanto, vários ensaios clínicos posteriores não conseguiram reproduzir os benefícios cardiovasculares da suplementação de vitamina E daquele primeiro estudo em 1996. E, finalmente, em 2005, uma revisão de 19 trabalhos publicados na literatura médica, com 135 mil pacientes, concluiu que, na verdade, altas doses de vitamina E aumentavam a mortalidade e seu uso deveria ser abandonado. Você certamente conhece outras histórias semelhantes com outros medicamentos e até outras vitaminas. Vocês lembram da vitamina C? Poderíamos aqui escrever um tratado sobre ascensão e queda da vitamina C. Quantos medicamentos são lançados como melhores ou mais eficazes ou com menos efeitos colaterais no mercado para, mais adiante, não se mostrarem melhores que medicamentos anteriormente disponíveis. E, toda semana, estudos contraditórios são publicados a respeito da associação de um alimento com uma determinada doença, sem nunca chegar a uma conclusão específica. Será que os estudos são mal conduzidos ou não controlados? Isso até pode acontecer e fazer com que se mude de opinião, mas não parece ser o caso aqui. Se nós fôssemos fazer uma revisão da nata da pesquisa clínica, publicada em revistas científicas de prestígio, chamadas de alto impacto, vamos ver que apenas 44% ou menos da metade dos estudos tiveram seus resultados reproduzidos. Dos outros, 14% foram contrariados por estudos posteriores, outros 14% mostravam resultados inflacionados e 24% não tinha sido nunca posto à prova. O método científico deveria ser, na verdade, a melhor forma de testar a efetividade de uma teoria. Eu tenho uma hipótese ou uma ideia, desenvolvo um método para testar essa hipótese, faço o estudo conforme planejado e concluo, baseado em evidências, se a hipótese se sustenta ou não. É assim que a ciência, a medicina e o nosso conhecimento sobre a natureza se desenvolvem. O que estaria acontecendo, então? Seria fraude? Provável também que não. A fraude deliberada em ciência é muito pequena. Estima-se que por volta de 0,01% e jamais explicaria a profusão de resultados de estudos que depois não são comprovados. O que, então? Pois é, parece que a resposta está na atual forma de financiamento e publicação da pesquisa científica. As revistas científicas e os próprios pesquisadores priorizam os resultados positivos. Então, quanto mais positivo o resultado, mais chance dele ser publicado em uma revista de alto impacto. Vou dar um exemplo para vocês. O FDA, que é a agência norte-americana que regula os ensaios clínicos, entre 1987 e 2004, registrou 74 estudos sobre a eficácia de antidepressivos. 51% dos estudos, 38, foram positivos a favor dos antidepressivos. Destes todos, menos um, 37, foram publicados. E o que aconteceu com os outros 36 estudos que apresentaram resultados negativos? Desses, só três foram publicados como tal. 22 jamais saíram da gaveta e 11 deles foram publicados, mas com uma análise diferente da prevista para mostrar resultados também positivos. Raciocinem agora comigo. Se eu tiver um paciente, eu sou médica, vocês ouviram o Miguel aqui falar, e se eu tiver um paciente e estiver pensando em tratá-lo com antidepressivo, eu penso que sou uma boa médica, vou fazer uma revisão de literatura, o que eu vou encontrar? 48 estudos a favor do antidepressivo e apenas três contrários. Então, eu vou lá, resolvo tratar meu paciente e, na verdade, eu estou sendo enganada, o meu paciente está sendo enganado porque eu só tive acesso a metade da informação disponível sobre aquele, ou melhor, a metade da informação sobre aquele medicamento não estava disponível. Difícil, não é muito difícil da gente entender o que acontece na ciência, porque acontece na nossa sociedade também. Nós privilegiamos só o sucesso, não é verdade? Apesar de que cada um de nós saiba, no seu íntimo, que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Entretanto, essa mais-valia aplicada à ciência tem um efeito desastroso. É um sistema em que só merecem ser publicados aqueles trabalhos positivos, cria um sistema de incentivo que é perigoso. Então, será que com essa história que eu contei para vocês é possível, na verdade, manipular dados? Porque o que acontece é que no nosso sistema de análise científica, muitas vezes a análise não é consensual. Existe mais de uma maneira de fazer análise de dados. Por exemplo, se eu tenho uma análise A que foi prevista para desenvolver uma determinada pesquisa e avaliar um resultado, e se essa análise for negativa. E se eu tiver uma outra análise, a análise B, que não foi planejada, mas que tiver um resultado significativo, um cientista pode resolver publicar a análise B, que é a positiva em detrimento da A, que foi inicialmente planejada. Muito cedo, os estudantes aprendem que eles precisam contrapor à busca da verdade, a pressão para publicar. Então, existe um jargão acadêmico que fala publicar ou morrer, do inglês, publish or perish. E isso quer dizer que, para defender a sua tese, o estudante precisa publicá-la, e ele só vai ter sucesso se os seus resultados forem estatisticamente significativos. Isso acontece também com os pesquisadores mais graduados. eles precisam publicar os seus trabalhos em revistas científicas de prestígio, não só para reconhecimento pessoal, mas também para obterem financiamento para as suas pesquisas. E só vão ter êxito, na verdade, se os seus resultados forem positivos e impactantes. E o que dizer da indústria farmacêutica? Certamente terá altos lucros se conseguir demonstrar que um medicamento no seu portfólio é eficaz. Tanto é que aquelas pesquisas clínicas patrocinadas pela indústria farmacêutica têm uma chance quatro vezes maior de demonstrar um resultado positivo de um medicamento do patrocinador do que outros estudos independentes. E será que, quando um cientista opta por, ou um pesquisador opta por uma análise que lhe é benéfica, será que isso representa uma atitude mal-intencionada a priori? É provável que não. Os cientistas, assim como qualquer um de nós, gostariam de ver sua hipótese comprovada. E têm uma tendência a fazer um tipo de análise do seu estudo que mostre um resultado positivo. Como será, então, que a gente resgata a confiabilidade na ciência biomédica? vocês vão ver que a solução é complexa, mas já existem algumas atitudes ou iniciativas que tomam o corpo. Uma delas é procurar exigir dos órgãos como o FDA que eles disponibilizem os protocolos de estudos que registram, bem como todos os dados, para que a gente possa comprovar ou verificar que a análise dos resultados foi feita conforme o planejado. outra ideia é estimular que todo estudo publicado em revistas científicas seja sistematicamente replicado ou reproduzido. Nós precisamos também de outras plataformas para divulgar trabalhos científicos e a internet é uma delas onde os cientistas poderiam publicar os seus trabalhos com resultados negativos ou menos impactantes e também disponibilizar os dados brutos dos seus estudos para que sejam avaliados por outros pesquisadores independentes. Isso seria uma maneira de reduzir os prejuízos do viés de publicação e da manipulação de dados que nós comentamos anteriormente. Algumas revistas científicas hoje já começam a registrar trabalhos antes que sejam coletados os dados com o compromisso de publicar os estudos sejam quais forem os resultados. Isso vai ajudar e é uma mudança no paradigma de publicação tradicional onde, em geral, os trabalhos são avaliados só depois de finalizados. Então, é preciso que nós consigamos criticar esse sistema onde, quando cada um busca, a todo custo, um resultado positivo para publicar ou para ter reconhecimento, todos perdem coletivamente. É a chamada tragédia dos comuns. Isso só se enfrenta por renúncias individuais e iniciativas coletivas, como esta aqui. Porque um dilema, por exemplo, como o da preservação do planeta, passa pelo mesmo tipo de solução. Então, eu acho que aqui, assim como a arte, a ciência imita a vida, pelo menos aquela retratada por Fernando Pessoa, nos dois primeiros versos do seu poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Os cientistas são, na verdade, reticentes em discutir a confiabilidade da pesquisa científica com o público leigo. E entende-se, num mundo como o nosso, afligido pelo obscurantismo, pelo fundamentalismo e por dogmas de toda espécie, a defesa do método científico sempre foi e continua sendo uma prioridade. Entretanto, é preciso que nós não entendamos os resultados de artigos científicos como um outro dogma. Desfazer ou desconstruir o mito do cientificamente comprovado é importante para que a ciência possa refletir sobre ela mesmo e também se mostrar aberta a questionamentos. Não para ser infalível, mas para poder diminuir os erros inevitáveis que acontecem. Assim como qualquer um de nós. Muito obrigada. Obrigada.